o canal beleza falar com vocês aí bom espero que todos sejam bem é encontrar um fato que aconteceu comigo aí né é infelizmente entrar na minha casa levar algumas levaram os equipamentos de pesca levaram mais algumas outras coisas também tá tava no quintal guardado e infelizmente levaram uma história das minhas e algumas outras coisas também né e assim eu vou tá tá vendo aí o que eu ainda tenho que eu tenho guardar dentro dentro da minha casa dentro de casa mesmo eu tá vendendo aí fazer depois eu vejo o seu posto no instagram ou vejo outra rede social eu vou ver o que eu tenho para me vender para mim repor o que eu que levaram a minha estrada que levar levaram vara caetilha molinete é outras coisas também de pesca umas maletas minhas né é levaram também maleta de ferramenta e outros equipamentos meu infelizmente a gente está sujeita ainda tem pessoas no mundo aí que gosta de fazer maldade querer tirar as coisas dos outros e complicadas as coisas né cês vê aí a gente batalha a gente corre atrás eu não sou pessoa trabalha eu trabalho vou atrás do meu das minhas coisas coisas também né e é complicado a gente já tinha chateia a gente né deixa gente triste chateado e é complicado essas coisas porque a gente soa para adquirir as nossas coisas né e ver uma pessoa e acaba levando a nossas coisas embora a maioria das minhas coisas não comprei à vista nada é a gente parcela poder comprar né você que tá vendo esse vídeo sabe você que entende de pesca e compra material de pesca sabe que não é barato as coisas vale é caro e tire é caro e isca maleta de pesca também é caro e as coisas de peça nossa não é barato né e aí as pessoas vem não somente isso mas como as outras maleta de ferramenta né que se for parar para ver hoje a ferramenta não tá barato também a gente utiliza também né para fazer alguma manutenção na casa ou outras coisas infelizmente levaram minhas coisas e caso você que esteja vendo esse vídeo mora aqui perto você é seguidor meu aqui e tal se chegar alguém vendendo alguma coisa atrás de pesca bem barato assim é que agora eu não tenho fotos assim específica das minhas estrelas de pesca que é uma coisa que eu vou começar a tirar foto sei lá né que eu espero que isso não aconteça mais já tomando providências para isso não acontecer mais tá já estou resolvendo isso daí para não entrar mais na minha casa já tomei já tomei as devidas providências mas a gente tem que vigiar né e complicado a gente luta 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 e é um sonho da gente as pessoas acaba levando embora né vocês vêem que não é fácil a gente tenta buscar uns patrocínio algumas coisas tipo ajuda é a gente conseguir nossas tralinha de pesca e infelizmente aí eu roubaram minhas tralhas aí tenho algum material material ainda aqui tem outros que eu vou ter que desfazer para mim poder repor vou ter que vender algumas coisas de tralha tem ali que eu tenho que dar uma revisada nas minhas coisas que ficou e para me revender e poder comprar os equipamentos de novo para me montar meus equipamentos de novo minhas tralhas de pesca tá bom mas aí fica um alerta para vocês aí é vigia ver o que tem para melhorar a sua casa segurança um muro um portão alguma coisa que para as pessoas levaram as coisas a gente é é assim né e para nós adquirimos não sei vocês mas eu é como é de meio com dificuldade a gente tem que parcelar entre comprar as coisas agora você vai também como já visei no canal né antes a gente está gastando com coisas bebê aí não dá para a gente ficar tirando dinheiro para frente fazer alguma pescaria comprar uma tralha de pesca porque coisas de bebê você que é pai você que é mãe você que não é ainda vocês vai saber se você que não vai saber quanto que gasta um filho uma criança né infelizmente e é complicado é triste tô chateado para caramba e só Deus mesmo aí fazer o que já foi não posso chorar pelo leite derramado mas que me chateou me abalou muito foi né que entrou na minha casa né me desrespeitou entrou na minha casa me desrespeitou então aí eu já tomei as providências já também cabíveis e ficou alerta para vocês não compre nada que é roubado você tá ajudando uma pessoa roubar mais quando você compra algo que é roubado você tá fazendo parte também desse roubo tá bom você tem que ser certo se é realmente da pessoa se não é roubado extraviado alguma coisa assim tá procura andar certo eu sei que é difícil mas procura andar certo tô dando certo tô fazendo as coisas certa e não tô fazendo nada de errado não vou fazer pensei muita coisa igual aconteceu esse fato aí de fazer muitas coisas outras coisas de mas Deus é mais na minha vida isso aí já não pertence mais e tá na mão do Senhor eu peço que era Deus que abençoe essas vidas aí que aconteceu isso que isso não volte a se repetir que salve elas liberte mas é complicado agora é correr atrás do prejuízo né ver se eu consigo recuperar de novo minha história de pesca aí vendendo algumas coisas minhas para repor e tamo junto é mais um desabafo aí pra vocês aí né falar às vezes eu não vou postar um vídeo no canal como não tô postando tô gastando um pouco também com bebê a minha nenê né Ana Clara e espero que dê tudo certo já deu né tá na mão do Senhor e tamo junto pessoal final da peça com vocês é fico alerta pra vocês vigia aí guarda suas coisas com cautela e tamo junto beleza e aí se vocês tiver algumas dicas aí também alguma coisa manda pra gente a gente vai tá postando mais vídeos pra vocês tá bom pessoal é quanto com a colaboração de todos vocês se inscrevendo no canal me ajuda também tá bom a gente tá batendo aí já bateu mil quatrocentos e dois se eu não me engano se não falo a memória mil quatrocentos e duas pessoas no canal tá bom e quanto mais que vocês me ajudem aí compartilhando o vídeo e é isso aí pessoal compartilhando deixando seu like seu comentário e a gente vai cada dia mais gente vai crescendo beleza fiquem com Deus que Deus proteja cada um de vocês guarda vocês sua família e forte abraço aí filão da peça com vocês beleza fiquem com eles beleza fiquem com eles